Olá, tudo bem? Como saber o valor do carro? Como saber que valor tem o seu carro? A primeira coisa que você vai fazer é entrar num site chamado, anota aí, kbb.com.br. Neste site, você vai descobrir aspectos de valor. Aspectos praticados, valores em média, praticado de revenda, certo? Praticados de particular e os preços praticados de troca. Na troca, o de troca. Cada um desses espectros tem valores diferentes. As revendas praticam um tipo de preço, os particulares outro tipo de preço. E na troca, evidentemente, você vai receber outro tipo de preço. Então, para você começar a montar o seu valor do carro, é preciso que você entre nesse site, coloque ali o teu modelo, ano e modelo do carro, marca e descubra quais os preços são praticados nesses três aspectos, tá? E a partir daí, você pode também comparar com o preço FIP. É outro site que você vê para descobrir o real valor do seu carro. Mas por que eu deixei, em segundo plano, o preço FIP aqui? Porque tem uns aspectos diferentes. O kbb.com.br, ele avalia, te apresenta o valor do carro, pelo preço praticado por revenda, por particular e na troca. São preços diferentes. E mais do que isso, ele dá o preço por região, que cada região ou estado, melhor, cada estado, pratica preços diferentes dos mesmos modelos e marca do carro. Então, você vai receber aqui, você consegue receber o preço médio do seu estado. E cada estado tem o seu preço médio diferente. Além do que, um aspecto bem interessante, ele também te dá o valor do carro pela quilometragem também, tá? Então, leva em conta a quilometragem do carro. Então, um carro com o ano 2020 com 20 mil quilômetros, seguramente vai ter um preço diferente para essas três categorias, tanto faz, né? Para as três categorias, do que um carro que tem 100 mil quilômetros. Então, 20 mil quilômetros é diferente de um carro com 100 mil km. Com isso, você consegue começar a montar o preço do seu carro. São preços, valores de referência. A partir daqui, você começa a entender quanto vale o teu carro. Mas tem alguns aspectos bem interessantes. Aí, entramos no segundo aspecto mais importante para você definir o preço do teu carro. Então, é a condição que esse carro está. Condição de uso. Como está a conservação do teu carro? É isso. Eu costumo dizer sempre. Veja só. E é fácil de entender. Às vezes acontece de que, quando você tem um carro e começa a dar problema nesse carro, por exemplo, a suspensão começa a bater ou o motor começa a dar indícios de que está começando a pode dar problema, você tem aquela tendência, né? As pessoas têm aquela tendência de querer passar adiante o problema para outra pessoa. Mas aí eu uso um exemplo muito fácil de entender. Por exemplo, se você faz uma multa no seu carro, quem é que paga essa multa? Se você faz um financiamento no seu carro, quem paga esse financiamento? E agora eu te pergunto, e se você cai num buraco, quebra a suspensão desse carro? Quem paga por essa suspensão quebrada? Se você anda com o seu carro, desgasta o motor, e aí o motor começa a dar indícios de que não vai aguentar muito tempo. Quem paga por esse desgaste de uso no motor? Percebe? Então, eu costumo dizer sempre que, para você revender o carro, você tem que avaliar esses aspectos de valores médios praticados. Muita gente só fala de tabela FIP, que é um único, um aspecto a ser analisado, que é um pouco mais trabalhado aqui na tabela FIP. Mas é um aspecto a ser analisado. E o segundo, que é o mais importante, é qual a condição que está o teu carro. Como está o para-choque do teu carro? Como está a lataria? Como está a aparência geral deste carro? Então, se você ocasionou um problema, uma suspensão quebrada, quebrou a suspensão desse carro, começa a dar um barulho, um regido chato, quem resolve esse problema é você. Ou, pelo menos, é você quem paga por esse problema. E aí, porque foi você que causou isso. Ou foi o proprietário, quem está andando, que ocasiona isso. E aí, na montagem do valor deste carro, você tem que levar em condição isso. Certo? Se você... Ah, eu não quero fazer aquele para-choque, eu não quero fazer essa lateral que está arriscada. Ok, tudo bem. Faz parte. Mas aí, aqui está o preço médio na condição de uso deste carro e que ele esteja o mais próximo de zero possível. O que significa isso? que o carro não importa o ano que ele tem, a idade, o quanto ele usou, mas ele está dentro da condição de uso dele, se ele andou 100 mil quilômetros, se ele andou 10 mil quilômetros, ou se ele andou 500 mil quilômetros, ele está o mais próximo de zero possível. significa que, ah, ele tem 500 mil quilômetros, mas ele está com a suspensão ok, ele está com a direção ok, com os freios ok, ele está com o motor desgastado sim, mas está ok, ele vai andar muitos quilômetros ainda. Então, o carro está mais próximo de zero possível. O para-choque estava arranhado, a lateral estava arranhada, mas foi solucionado esse problema na lataria, através de micropintura, ou mesmo, quando necessário, uma pintura nesta lataria. Então, ele está com a idade que ele tem, com o ano que ele é, o mais próximo de zero possível, entende? Então, se você não quer fazer aquele aspecto que está no carro de suspensão quebrada, como eu usei o exemplo, o motor desgastado, já dando sinais de quebra, ou mesmo a lataria com problemas, se você não quer fazer, não tem problema. Mas aí você está no valor médio de venda desse carro, e desconta daí, desse valor que você chegou, os valores de conserto desses problemas que são necessários fazer no carro. Só que tem mais um detalhe, certo? Para você chegar no preço real do carro. Qualquer produto que você compra, qualquer coisa que você vê na internet, o aspecto visual do produto, fala muito sobre o produto. Então, se este carro está com a lataria em, não está em condições, está feia, está arranhada, está amassada, e para fazer essa lataria, o custo, o valor para fazer essa lataria, digamos que seja R$ 2.000, o aspecto visual, o valor desse carro, ele não cai só do preço médio de venda, R$ 2.000, por causa do jeito que está. Se você vai vendê-lo do jeito que está, ele não cai só esses R$ 2.000, que é o valor, que é o custo para fazer e deixar o que esse carro. Ele também cai pelo valor não percebido, que sempre é maior do custo para fazer aquele aspecto da lataria, por exemplo, e mesma coisa, aquele aspecto da suspensão, aquele problema da suspensão, ou mesmo do motor, certo? Então, o preço, o valor do teu carro, começa pela pesquisa de saber qual é o valor que ele é praticado, ali na tua região, e depois passa pelo estado de uso do seu carro, e como você vai entregar este carro para outra pessoa. E aí tem mais um detalhe. Por exemplo, se você fizer essa lataria e não fizer ela de acordo, bem feita, tomar a melhor decisão para fazer essa lataria, se você não levar no lugar adequado, acaba que essa lataria feita do jeito que foi, pode desvalorizar o carro, em vez de valorizá-lo. Percebe? Então, quando você vai fazer algo no carro, mesmo para vender, faça como se você fizesse para você. Porque, ah, vamos fazer, como falam por aí, meia sola, acaba que, para um profissional, esses aspectos de meia sola não passam. E mesmo que você vender para um particular, e você fizer este meia sola, por exemplo, na suspensão, pode ser que na lataria passe, mas na suspensão ou mesmo no motor, isso pode ocasionar um problema futuro para você. Porque pode ser um vício oculto. Enquadrar, você pode ser, essa condição pode ser enquadrada no que nós chamamos, no meio jurídico, de vício oculto. Que você sabia do problema do carro, você fez algo não tão bem feito, maquiou só para poder vender o carro. E aí o problema, ele vem à tona logo mais ali na frente. E com isso, você acaba pagando em dobro pelos custos, né, de conserto do carro, pelos custos de danos morais, por lucros cessantes e tudo mais. Então, não vale a pena você ocultar um problema no carro. Tá certo? Então, você, eu expliquei tudo isso para você entender como chegar ao valor do teu carro. Resumindo, é o valor que está sendo praticado no mercado, dependendo do canal de venda que você vai vender, porque tudo tem custos, inclusive, para você terceirizar a negociação do carro e o risco dessa negociação, tem custos. Então, depende do canal que você vai utilizar para venda, certo? E o valor menos, aquilo que você precisa fazer nesse teu carro, para deixá-lo o mais próximo de zero possível. Tá certo? Então, Ah, o pneu está careca. Eu não vou trocar os quatro pneus do carro. Só para você entender melhor isso. Ah, eu não vou trocar os quatro pneus do carro. Então, é o valor aqui praticado em média, menos os quatro pneus novos. Então, você já está pagando pelo desconto que você está dando aí. E ainda menos pelo, esse aspecto visual e de, digamos assim, credibilidade que tem esse carro. Então, pelos pneus que não estão zerados, ou não estão bons, você acaba recebendo menos, bem menos, neste valor, neste carro. Então, com isso, você começa a entender a precificação. Como chegar neste valor do carro? Vai direto a este site, KBB, e depois você verifica a FIP. Depois você verifica ainda alguns anúncios que estão sendo praticados ali na tua região. Verifica o teu carro para ver em que condições ele está. Agora, se você está buscando comprar um carro e quer entender qual o valor real deste carro que você está buscando para comprar, e também quer entender qual carro, de fato, é o melhor modelo para você, então eu vou te dar outro site que vai te ajudar demais. Carrosnaweb.com.br Ali, neste site, você vai poder ver, por exemplo, opinião de donos de carros. Ali, você vai poder comparar veículos, até três, quatro veículos, você vai poder comparar um, qual é a diferença entre um e outro, e outro, né? Você vai poder, por exemplo, ah, eu quero um carro popular, completo, área e direção. Dentre os carros populares, com área e direção, qual o melhor? Motorização 1.0, 1.6, 1.4, qual o consumo, qual a diferença de potência? Tudo isso, você vai poder verificar aqui neste site, carrosnaweb.com.br, certo? Ali, você vai poder também, como eu já falei, mas é muito importante, ver a opinião do dono. quanto ele está gastando para a manutenção deste carro, por exemplo, o qual o consumo, o que ele está faltando nesse modelo específico, e o que ele gostou deste modelo. e assim você vai poder olhar para o resultado que é a experiência que outras pessoas tiveram neste modelo, e assim comparando modelo por modelo, para você chegar na sua decisão, melhor decisão de compras. carrosnaweb.com.br, ali você consegue ter informações sobre a opinião do dono, sobre como ele percebeu esse carro na experiência de estar usando 10, 20, 100 mil quilômetros com esse modelo específico. comparando também com preço, com manutenção, com valores de revenda para depois, tudo mais. Então, informação é muito importante. E mais uma dica, sempre, se você não é acostumado a fazer negócios de automóveis, procure um profissional especializado, formado, para você fazer negócio com automóveis. Mesmo que você saiba de tudo isso, que você conheça tudo isso, mas utilize de um profissional para que você esteja seguro, que você não coloque em risco o seu patrimônio, e também não compre gato por lebre, e acabe ficando com um patrimônio por alguns anos descontente com a decisão de compra que você teve, ou pela pouca experiência na negociação. Então, minha dica é, procure sempre um profissional formado. Até o próximo conteúdo.